Carbig.com, seminovos do Grupo Carbel, vem cá, vem cá, como é, Albert? Tudo bem, Albert? Olá, Paulo, tudo bem? Maravilha, ó. Três opções pra você da TV do carro, especialmente pra você da TV do carro, em três opções com baixa quilometragem. É baixa quilometragem que você quer? Então pronto, Albert. É isso aí. Vamos apresentar? Bora. Então, vem com a gente. Olha aí, pessoal. Vem com a gente, ó. Primeiro nós vamos falar desse Nissan March 2020, carro muito novinho. Ó, presta atenção, pessoal. Automático, tá? Carro compacto, econômico, automático. Ó, 2020 você vai comprar por apenas R$ 64,900, com 37 mil quilômetros só. E outra coisa, né, Albert? Mecânica japonesa. Então é confiabilidade Nissan e o March automático, hein? É isso aí. Baixa quilometragem. Quantos quilômetros? 37 mil quilômetros. 37 mil. Vem cá, mais um, mais um pra você também com 37 mil quilômetros rodados. Atenção, olha aí, ó. Onyx. Onyx Plus Turbo completo também, automático. Esse carro de R$ 80,900 vai comprar aí por R$ 78,900. É um sedã excelente, automático, espaçoso, econômico, top de linha. E outra coisa, hein? 2020, mas com aspecto de zero. Carro assim, impecável, sem nenhum detalhe. Agora é o seguinte, ó. Carro novíssimo. Aqui, 16 mil? 16 mil quilômetros. 16 mil quilômetros rodados, senhoras e senhores. Olha aí, ó. Fastback. Capricha, Albert. Exatamente, ó. Nós vamos falar agora de desconto, tá, Paulo? Excelente desconto. Vem cá, vem cá. Tá aqui, ó. De R$ 142,990, né? Abaixo da FIPE, olha o precinho aí, ó. Olha aí, ó. R$ 133,990 pra você da TV do carro. Ó, e esse carro, se você levar ele, você tem transferência pra BH e Contax totalmente por nossa conta. Gostou da cor? Gostou do estilo? Fastback. Palmas pra ele. Palmas pra Fiat, que conseguiu fazer um projeto maravilhoso. E esse carro tá com 16 mil quilômetros rodados. Ó, 16 mil, 37 mil, 37 mil. E mais quantos carros em estoque? Mais de 700 carros em estoque. Car, big.com, seminovos do Grupo Carbel. Vem pra cá. Vem. Fiat. Vem. 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 Vem.